Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Isa e mais um Mostrando Livros de Arte, do canal Isa Korn. E hoje vou mostrar o livro Laboratório de Desenho, da editora Ambientes e Costumes, de Carla Soren. Esse livro é um livro para artistas para utilizar um desbloqueio, né? Quando você quer experimentar coisas novas, você está sem inspiração. Mas também pode ser usado por qualquer pessoa que esteja interessado em técnicas mistas. Ele é dividido em sete capítulos. Cada capítulo é um tema. O primeiro são animais, o segundo pessoas, o terceiro artistas famosos, o quarto crianças na infância, cinco imaginação, seis natureza e sete livros e cultura. Na introdução do livro, ele fala para a gente perder o medo de desenhar, tá? Perder o medo de criar qualquer coisa artística e que não vai fazer, que não vai sair perfeito, que não sei fazer um traço. E não esquecer que a arte é inerente ao homem, tá? E ele diz que a gente tem que superar essa dificuldade e desenhar. Agora, ele dá umas dicas. Ele fala assim, desenhe coisas que goste. Desenhe com materiais com os quais tenha satisfação em trabalhar. Desenhe usando estilos, métodos e processos que você conhece e te agradam. Então, é isso. Botar as mãos à obra e não ter medo de fazer linhas, traços, arcores, sem nenhuma restrição. Então, ele fala aqui, ó, a coisa mais importante é você ter um local para você desenhar. Então, ele sugere que você tenha um caderno de esboço, tá? Ele é um caderno de esboço. Por quê? Porque ali você vai ter o registro e todo o seu progresso, tá? Primeiro aqui ele começa com animais. Ele está observando um gato. Ou então, de repente, você pode ter como referência, né? Uma fotografia de um gato. E começa a experimentar. O segundo, ele fala que seria um desenho cego. Isso aqui seria um desenho que você tem a imagem na sua cabeça e você tenta passar para o papel. Ainda, desenhos de animais de estimação, de observação. Desenhos de zoológico. Aqui ele faz uma referência de sketchbooks, que são cadernos específicos para você desenhar. Mas não necessariamente, você pode, qualquer bloco de desenho você pode usar. Ainda no zoológico. Aqui ele explica rapidamente de você fazer uma sequência. Isso é muito usado por artistas. Deu uma mesma figura em várias posições. Novamente, animais. Fala rapidamente de observação das cores. Criaturas imaginárias a partir de manchas. Aí manda uma artista em destaque, que é Katarina Idum. Agora, no capítulo 2, são pessoas. Isso aqui é muito bom. Você desenhar as pessoas próximas a você. Ou então, de repente, tira uma selfie e faz você mesmo. Sem medo. E o seu caderno de desenho é o seu local especial. Você não precisa mostrar isso para ninguém. Isso é o seu mundo e você se realiza ali. Novamente, ainda, desenhando pessoas aqui com a referência em fotografias. Isso também é muito bom. Olhos. Pessoas com conta-gotas. Poses. Aqui já é um desenho mais aprimorado. Rostos, projetos, usando o que você tiver de material. Artistas famosos. Aqui, ele se inspira no Picasso, no cubismo. E também fala sobre você pegar um artista que você gosta e trabalhar ele como inspiração. Miró, Paul Klee, Mondiviani e assim por diante. O famoso Leonardo da Vinci. Quem gosta de um trabalho mais realista. Linha contínua. Isso é um exercício excelente para você fazer. Você começa, bota a ponta do lápis e não tira até terminar o seu desenho. Picasso, canjo de Picasso. Aqui, Miró. Aqui, Paul Klee. Retratos de Mondiviani. São aquelas figuras alongadas. Aqui, Doutor Seus. Que ele trabalha, né? Ele pega uma revistinha. E em cima faz a sua interpretação. Desenhos da infância. Desenhos da infância. Quem tem desenho ainda guardado de quando era criança. Rabísticos. Você pegar um objeto real. Um brinquedo e transformar ele em desenho. Desenhos caolhos. Você construir ou você pegar um objeto de cerâmica e você transformar ele de 3D em 2D. Desenhos de crianças, né? Palavras. Você incluir palavras nos seus desenhos. bonecas de papel. Outro artista em destaque, Gustavo Aymar. Imaginação. Esses são mais abstratos, a partir de linhas, a partir de rabiscos. Você criar figuras. Borrões de tinta. Você salpicar, fazer pequenos borrões e dali criar formas. Desenhos turbinados. Você trabalhar a mesma folha várias e várias vezes. Repetidamente. Jogos de números. Aí ele dá uma... Uma brincadeira, né? Ele dá uma instrução e você tem que seguir. Por isso que eu falo. Esse livro dá para você usar com criança também. Colagens. Isso aqui pode estar muito parecido também com o Art Journal. Que é uma forma de você desbloquear a sua criatividade. Máquinas. Você inventar máquinas. E o que elas fazem. Desenhos aleatórios. Sem compromissos. De organização. Desenhos utilizando formas que já existem. No caso aqui, ele pegou uma calçada. E... Tirou a forma. E daí ele transformou em vários animais. Art Journal. Art Journal. Ela aí fala sobre essa artista, né? Lise Euland. Isso aqui é representação bem de Art Journal. Inspirando-se na natureza. Fotografia de uma flor. Ele tirou como inspiração, né? Como seu registro. E dali você vai trabalhando em cima dessa imagem. Bichos. Você tem insetos. Você pode pegar uma referência. Ou mesmo, né? Pegar um desenho e trabalhar em cima desse desenho. Caminhadas. Quando você está fora de casa. Ou você, né? Está no jardim. Alguma coisa. Algum objeto te... Uma imagem. Ou... Te... Prendeu a atenção. E você, de repente, trabalhar esse. Ou mesmo dentro de casa. É muito comum você encontrar aqueles desenhos de tênis, né? Que as... Adolescentes muito fazem esses desenhos. Detalhezinhos. Você pegar uma parte do objeto. E desenhar só um pedaço daquele objeto. Em plein air, seria, né? Do lado de fora, você tem paisagens. Pássaros. Desenhar suas paixões. Sua paixão são pássaros. Sua paixão são gatos. Sua paixão são plantas. Aqui ele faz uma referência geográfica. Um magazine. Essa revista é maravilhosa. Para você pegar, né? Fotos de... Tanto de animais, como de paisagem. Como de pessoas. É um ótimo campo de estudo. Assim como o Pinterest. Né? Outra artista famosa. Genine Zlatsky. Ela trabalha pássaros de uma forma muito criativa. Livros e cultura. Você trabalhar, né? Um livro que você conhece. Que você gosta. Por exemplo, Alice. Mergulhando em livros. No escritório. Pegar material de escritório. Transformar isso, né? Em seu caderno de artístico. Como, por exemplo, um livro de contas a pagar. E contas a receber. Diários de viagem. Se você tem a oportunidade de estar fora, né? Do seu local. Está viajando em algum lugar. Você fazer o registro desse local. Pode ser, sim. Ou até mesmo no almoço. Isso é bem interessante. Decorando páginas. Ou seja, você pegar um livro que você está lendo. E, de repente, do lado, na lombada. Você criar pequenos objetos. Que te remetam àquela situação que você está lendo. Ou simplesmente desenhar sobre uma página. Criar cartazes. Você pegar... Aqui, o Mágico de Oste é excelente esse aqui. Você pegar um filme que você ama. E você vai fazer o seu cartaz. De acordo com os seus desenhos. Contos de fadas. Refazer um conto de fadas. Aqui, os Três Porquinhos. A Chapeuzinho Vermelho. Pegar isso como inspiração. E, por último. Depois que você tem todo esse material coletado. Ou seja, você trabalhou tudo isso. Você pode montar o seu próprio livro. Então, ele dá muitas dicas. Mais um artista em destaque. O Jamie Kostek-Shaw. E chegamos ao fim. Ele dá crédito às pessoas de retratos com a mão errada. Ou seja, você desenhar. Se você é destro com a mão esquerda. Se você é canhoto com a mão direita. E ver os resultados. E chegamos ao fim. Essa aqui é a nossa autora. Ela é professora. Por isso que o livro é tão didático. É excelente esse livro. Eu recomendo para qualquer faixa de idade. Se você é adolescente. Se você é jovem. Se você é artista que quer ousar mais outras coisas. Ou simplesmente se você é uma pessoa que quer passar seu tempo nessa pandemia. Esse livro vai te trazer muita alegria. Porque ele não tem limites. Você não precisa ficar preso. Basta você ter um local para trabalhar. E um material que você já tiver em casa. E vai ser feliz. Então, com esse a gente fecha mais um. Mostrando livros de arte. Obrigada.